Já refugia a glória eterna de Jesus o rei dos reis Breve o reino deste mundo, seguirão as suas leis Os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus O clari fechando aos frentes, a batalha já suou Cristo à frente do seu povo, os de dois já conquistou O inimigo em retirada, seu furor patente Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Este glória refugente sobre as nuvens descerá E as nações dos reis da terra com poder governará Se em paz e santidade toda a terra regerá Glória, glória, aleluia 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 Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus